A Mulher de Ló A Mulher de Ló Olhou pra trás e viu as chamas Olhou pra trás e viu a lama Olhou pra trás e ficou pra trás Quem provou do amor de Deus E da unção do seu espírito E bebeu água da vida E saciou a sua sede de eternidade Não poderá olhar pra trás Jamais, jamais Quem foi salvo como eu Que estava morto no pecado Inimigo do Senhor Destituído da beleza e da glória Não poderá olhar pra trás Jamais, jamais Passo a passo Um dia a dia E a nova vida pra recomeçar Se Deus tirou você de lá Não vale a pena nem olhar pra trás Porque a Mulher de Ló Olhou pra trás e viu Sodoma Olhou pra trás e viu Gomorra Olhou pra trás e ficou pra trás Quem foi salvo como eu Que estava morto no pecado Inimigo do Senhor Destituído da beleza e da glória Não poderá olhar pra trás Não poderá olhar pra trás Jamais, jamais Passo a passo Um dia a dia E a nova vida pra recomeçar Se Deus tirou você de lá Não vale a pena nem olhar Não poderá olhar pra trás Porque a Mulher de Ló Olhou pra trás e viu Sodoma Olhou pra trás e viu Gomorra Olhou pra trás e viu Gomorra Tchau 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 Tchau